A gente segue falando dos militares ainda, teve incêndio, dessa vez a gente deixa aí a vegetação de lado, isso foi ontem à tarde, nós vamos agora para Cascatinha, é Cascatinha, Vivaldo Leite Ribeiro, bairros que são vizinhos ali, você vê essa movimentação, quero mandar um abraço para a Adriana, que nos encaminhou essas fotos, minha amiga, uma boa semana para você, de acordo com os militares, o veículo estava estacionado na rua Doutora Arthur Noronha, com um motor em chamas, olha aí, é um palio, vai pegar o fogo demais da conta, para conter as chamas, os bombeiros tiveram que estabilizar o carro com uma linha direta e utilizaram duas mangueiras de ligação no combate às chamas, ainda segundo os militares, o proprietário do veículo não foi identificado e uma guarnição da Guarda Civil Municipal foi acionada para tomar as medidas cabidas, o proprietário do veículo não ficou sabendo no momento, Jesus é muito desavisado, moço, você até estava na casa de alguém ali, mas é triste você voltar e ver teu carro queimado, né, é uma coisa terrível.